Olá pessoal, vamos lá então falar sobre o mercado aqui após o tornado, o furacão Powell que passou ontem derrubando tudo aí, né? SP500 caindo, Bitcoin caindo, impressionante, caras. Realmente precisa o cara abrir a boca para começar o mercado a se mover, né? Impressionante como a fala dele ali já impacta bastante. Vou comentar para vocês um pouquinho sobre isso, então. O objetivo é ter essa live de hoje, né? Então hoje é dia 21, na live de hoje a gente vai falar sobre essa fala do Powell, vou comentar para vocês sobre isso, o vídeo, o discurso dele todo, e vamos passar aqui a olhar o Bitcoin, SP500, STY, tudo o que a gente puder olhar. Eu pretendo fazer lives e vídeos todos os dias aqui no canal, tá bom? Então esse é o meu compromisso aí, alguns dias eu vou ser mais curto porque não tenho muito o que falar, mas eu vou tentar fazer de segunda a sexta live para vocês, então não deixe de colocar nessa agenda todos os dias, 10 da manhã aqui, temos compromisso, você tem compromisso e eu tenho compromisso com você aqui no YouTube, então vamos combinar isso aí, bota na agendazinha de vocês, 10 horas da manhã, vamos lá, vamos tentar sempre passar para vocês informações aí quentinhas sobre mercado e análise aí para a gente poder se preparar melhor. Beleza? Vamos baixar o tempo gráfico aqui, então, antes de mais nada, não se esqueça, caras, aperta o botãozinho do like que é muito importante mesmo, tá bom? Não deixe de compartilhar também esse vídeo e se você não está inscrito no canal, se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise de Bitcoin e mercados, beleza? Façam isso aí. Aliás, eu vou estar aí fazendo alguns sorteios durante as lives aí, tá pessoal? Vai ser bem bacana, acredito na live de amanhã. Amanhã vai ter, vou sortear aí então, eu vou avisar para vocês, tá? Talvez amanhã eu faça esse sorteio aí, acho que vai ser assim, tá? Uns R$400,00, R$80,00 aí, pode ser, tá? Então eu vou combinar isso aí na live de amanhã, então não perca a live de amanhã, vai ser importante, tá? Vou ver uma forma de fazer aqui com vocês, para quem está prestando atenção aqui nas lives, tá? Então deixa aqui o likezinho, comenta aí, é bem importante o apoio de vocês, tá? Ontem, inclusive no grupo VIP, a gente fez mentoria, né? Foi bem bacana, fizemos duas horas de mentoria no grupo VIP lá, Então realmente, muito legal pessoal, curti muito fazer isso com o pessoal do grupo VIP Então não deixe de participar também do grupo VIP, tá? Tá bem bacana o grupo VIP, é gratuito se você quiser participar como trader afiliado Se você quiser, além de participar do grupo VIP, ter acesso a conteúdos, tem o clube de membros aqui do canal, tá? Então dá uma olhadinha no clube de membros do canal, tá? É muito barato, pela quantidade de informações que eu vou estar colocando lá Que já tem lá, que eu vou colocar cada vez mais, tá? Então não deixe de participar aí, que eu acho que é bem interessante Então vamos lá, primeira questão aqui, eu vou comentar para vocês sobre o Jerome Powell O que ele comentou nessa última fala dele aqui, né? Todo mundo prestando bastante atenção, ontem fiquei vidrado aqui no Jerome Powell Vendo o Powell literalmente entrar aqui ontem, né? É incrível, mas vou comentar para vocês o que eu enxerguei aqui, tá? Rapidamente sobre essa fala dele Primeiro ponto, né, cara, que eu estava preocupado Dois pontos que eu queria saber nessa reunião Que foi pouco falado, um deles foi pouco falado, que eu fiquei preocupado em relação a isso Foi a questão da dívida pública, né? Eu realmente fiquei preocupado nisso, cara, vocês quase não comentam sobre isso Não comentam sobre a dívida pública nos Estados Unidos 33 trilhões de dólares, cara Olha só, dá uma olhadinha nisso aqui 33 trilhões de dólares de dívida nos Estados Unidos 1 trilhão de dólares foi colocado em poucos meses Isso aí de junho para cá foi 1 trilhão de dólares Imagina 1 trilhão de dólares de dívida de junho para cá Olha esse gráfico aqui da dívida nos Estados Unidos Olha esse gráfico aqui Lá em 1980 quase não tinha dívida, tinha menos de 1 trilhão Olha só esse gráfico aqui, pessoal É absurdo Em pouco tempo, imagina de 1980 para 2020 A dívida dos Estados Unidos explodindo Vocês tem noção do que está acontecendo? O que é isso aqui? O que significa isso aqui? Isso é algo totalmente surreal Que não é nem comentado muito ali, né? Os jornalistas, né? Como é que os caras vão pagar essa dívida aqui? Como é que vocês acham que vão pagar isso aqui? Estão emitindo treasures lá Quem é que vai comprar esses treasures aí? Ninguém vai comprar Quem vai comprar vai ser o próprio Estados Unidos Comprimido mais dinheiro É um caminho sem volta mais isso aqui Esse é o primeiro ponto aqui, pessoal Um dos motivos que o Império Romano Ele simplesmente entrou em colapso Foi exatamente por isso Exatamente por isso Pela ganância de querer manipular E desvalorizar o dinheiro Para poder fazer, enfim Guerras, fazer A mesma coisa que os Estados Unidos fazem É exatamente a mesma coisa Não tem diferença nenhuma A história se repetindo Império Romano Fazendo a mesma coisa Vamos imprimir dinheiro Para poder bancar guerra Bancar coisa Colapso Em pouco tempo Olha só esse aqui Olha esse gráfico aqui Império Romano Olha esse gráfico aqui Aqui a moeda Que era o dinários Eu acho que é o nome da moeda lá No Império Romano Em pouco tempo Os caras começaram a desvalorizar Aqui a moeda Olha só Isso aqui foi questão de Cerca de 50 anos mais ou menos Pouquíssimo tempo Os salários dos soldados Enfim Dispararam os salários Então assim O Paulo fala agora Que os salários estão muito altos A economia está aquecida As pessoas estão Não é a economia que está aquecida A porra da inflação que está aquecida Por isso que as pessoas Têm que trabalhar mais Porque elas estão dividadas Cartão de crédito Elas não conseguem Elas têm que pagar as contas delas Está todo mundo dividado O dinheiro estava fácil Lá nos Estados Unidos E ia ser um caminho sem volta Pessoal Roma entrou em colapso Não foi porque Teve algum inimigo Que tomou conta de Rona Não Ela entrou em colapso Pela própria podridão Do sistema monetário delas Se vocês estudarem isso aqui Vocês vão entender Esse é um dos motivos Se você estudar a Roma antiga Entender o colapso dela Você vai entender o melhor Bitcoin Isso aqui é muito importante Isso aqui, cara É impressionante Não é comentado Ninguém fala sobre isso aqui Olha isso aqui Simplesmente correndo Esse relógio não para Isso aqui não para Outro ponto que o Paulo Que foi comentado Que isso foi comentado Eu fiquei até Pelo menos um pouco aliviado Isso foi comentado É a questão do petróleo Os caras simplesmente Venderam todas as reservas De petróleo dos Estados Unidos Para poder conter a inflação Para poder mascarar a inflação Uma empurrada Na poeira embaixo do tapete Aqui, ó Venderam tudo Estoques de Vou botar aqui 10 anos De reservas aqui Olha só 10 anos Mais de 10 anos de reserva aqui Mais tempo aqui Os caras venderam tudo Para poder mascarar a inflação Porque a conta vem para pagar agora Olha o preço do petróleo Caiu, né? Está voltando a subir aqui o petróleo Então assim Eu acho que a inflação Não vai ter solução, pessoal Eu acho que a situação da inflação Vai só piorar Então é isso, cara Os Estados Unidos São Paulo Eu acho que é isso É um cara que infelizmente Não dá para acreditar No que ele fala Eu não consigo acreditar Eu vejo que é um cara Que está ali para servir Um grupo de pessoas Não é de fato Resolver O problema da inflação É para mascarar algumas coisas ali Essa é a visão que eu tenho Aquela pergunta que eu sempre me faço Será que o cara não sabe Ou ele sabe E está tentando enganar as pessoas Essa é a pergunta Que eu sempre fico fazendo Esse é o ponto Daí comente abaixo Se você concorda ou não concorda Mas assiste conteúdos ali Vale muito a pena Para você situar um pouquinho O que está acontecendo nos Estados Unidos Que é bem problemático Acho que é uma coisa Além do que é falado ali Pelo pau Além do que é comentado Pela mídia Mídia é muito cuidado Muito cuidado com a mídia Acho que você não vai encontrar A informação de verdade lá Beleza? Então dado o recado aí Vamos olhar o Bitcoin, caras É o Bitcoin corrigindo, né caras A gente teve resistência aqui No CPR mensal Como eu dei para vocês É uma zona importante, tá? O Bitcoin parece não querer segurar Aqui nos últimos pivôs centrais Agora nesse momento Estou de olho nessa zona aqui Próximo dos 26 mil dólares Para compras para o Bitcoin, tá? Acho que aqui sim, pessoal Aqui a gente tem um excelente risco retorno Para fazer uma compra no Bitcoin Então aqui estou de olho Para me expor em Bitcoin Nessas regiões aqui Só que tem que cuidar aqui, tá? Na minha opinião Se o Bitcoin perder os 25.500 aqui, caras Eu acho que não tem muita coisa Para segurar o Bitcoin aqui, tá bom? Eu acho que essa zona aqui Seria uma possível compra Para o Bitcoin aqui agora no curto prazo Esse Fibonaccizinho aqui Nesses fundos topos aqui Até a região de 0.68 aqui, ó Nessas zoninhas aqui São zonas para comprar o Bitcoin Perdeu muito isso aqui, ó Na minha opinião Perdeu ali os 25.500 por aqui, caras Na minha opinião já é desastre aí, tá? A gente pode ver o Bitcoin lá De novo testar esses últimos fundos aqui E talvez lá ir nas 23.600 Que a gente tem liquidez Vamos olhar aqui de liquidez aqui rapidamente Que é agora no curto prazo E também o Open Interest Que essas são zonas importantes, né? Olha só Highblock em 7 dias Aqui os 7 dias Bitcoin Olha só Liquidez nessa região aqui dos 26.150 dólares Aponto que eu comentei para vocês Na live de ontem Que eu estou de olho para poder me expor em Bitcoin Não estava interessado em comprar aqui Mas aqui você está interessado em comprar Aqui eu tenho risco retorno Aqui eu tenho ponto de liquidez Tem zona de Open Interest Tem confluência para fazer compra no Bitcoin Aqui interessante, tá? Para fazer uma compra Beleza? Se eu olhar aqui também, olha só Liquidations da Coin Glass Olha a Coin Glass aqui também, ó Bem parecido 26.100 aqui por aqui, ó Então até os 26.000 dólares Aqui tem liquidez, ó Nessa zona aqui toda Aqui a gente pode Quem está shortando Bitcoin nesse momento Quem arriscou um short ontem Cuidado aqui Nessa zona tem que dar uma realizada aqui no short, tá? Aqui eu vou estar de olho para comprar o Bitcoin Nessas zonas aí Os 26.000 dólares Vamos olhar o Open Interest aqui também do Bitcoin É só Open Interest Essa zona aqui, ó 26.700 E também a região dos 26.000 dólares Tem zona de Open Interest Que é abertura de contrato aqui, ó Só Nessa zona Se eu olhar o volume aqui do Bitcoin, ó Aqui nessa região Volumezinho, ó Aqui tem um volumezinho legal aqui também Nessa zona aqui, ó Só o Open Interest que caiu E o preço se afastou dessa região Apesar de ter uma queda do Open Interest também, tá? Mas é a zona que vai ter um suporte também para segurar Bitcoin não pode perder aqui Também tivemos bastante venda mercado nesse fundo aqui, ó As bolinhazinhas que eu entrei para vocês ontem As bolhas aqui do Market Bubbles, ó Muita venda mercado nessa região Então assim, não tivemos tanta Não tivemos tanta compra mercado aqui nesse topo, ó Não tivemos tanto aqui, pessoal Isso aqui para mim não é um grande topo para o Bitcoin aqui, né? Mas vai ser resistência aqui agora, ó Essa zona aqui a gente formou a zona de Open Interest aqui, ó Vai ser resistência Se o preço fizer um pullbackzinho aqui agora, ó Pode ser que dê até uma portadezinha de shortar aqui agora, ó Dá para fazer um shortzinho nesse pullback aqui, ó Quem estiver interessado em shortar o Bitcoin Acho que não seria até uma má ideia Se o Bitcoin voltar aqui nessas zonas de Open Interest Para fazer um pequeno, arriscar um pequeno short, tá? Porque eu acho que ele tem um espaço para mover Até essa zona aí próxima dos 26 mil dólares aí Dá aí um tradezinho pequeno aí, tá? Só estou passando para vocês a minha visão aqui agora Ó, aqui é só a zona de Open Interest aqui, ó Os 26.800 por aqui, ó, tá? Então se ele fizer um pullback nessas regiões aqui, ó Para mim, pode dar uma portade de short Com o stop no último topo Zona de CPR ali mensal Para buscar os 26, tá? Então tem um trade de short no Bitcoin aqui agora Caso ele desse essa oportunidade E tem os trades long nessa região dos 26.100 até os 26.000 dólares, tá? Com o stop abaixo dos 25.500 Então o Bitcoin é mapeado para vocês no curtíssimo prazo Uns tradezinhos, cara, curtos ali para vocês Passando para vocês só coisas aqui no curto prazo Mas na minha opinião, a gente vai dar uma lateralizada aqui nessas regiões, tá? Nessa região que o Bitcoin está aqui Vou dar uma lateralizada um pouco mais Estamos em recém primeiro aqui, estamos em primeiro aqui, ó Os primeiros 30 dias Mas geralmente se você pegar em zonas aqui de lateralização, enfim Que o Bitcoin fica, eles ficam ali dois meses, tá? Então tenha paciência Modera aí o seu nível de estresse no mercado Vai devagar, beleza? Vamos falar sobre a dominância aqui rapidamente, então Dominância Bitcoin nesse momento aqui Está ali numa região, está lateralizando aqui por enquanto, né? Um topinho aqui numa zona Possivelmente a gente pode ter a dominância corrigindo no curtíssimo prazo, tá? Mas só aí forçando para vocês, pessoal Muito importante Estamos numa tendência de alta da dominância, tá? Mesmo que a dominância corrija aqui agora A gente pode ter uma oportunidade para você realizar longs, né? Porque eu, na minha opinião Eu acho que é muito arriscado você estar posicionado em altcoins e ethereum Em quantidade grande, tá? Não tem problema você comprar ethereum e altcoins O problema é você ter a maioria do seu portfólio em ethereum e altcoins Esse é o problema Existem momentos para você se expor mais em bitcoin Momentos para você se expor mais em ethereum e altcoins O momento agora, bear market, é você estar mais exposto em bitcoin Porque você não vai conseguir acertar os topinhos ali Que agora a gente vai começar correções no bitcoin e segurar um pouco E as altcoins vão explodir Você não vai conseguir acertar o tempo todo isso, entendeu? Mas o que eu acredito é que a dominância vai voltar para 60% aqui Essa região, isso que eu acredito Então independente se o bitcoin corrigir ou subir O dinheiro vai sair das altcoins, do ethereum, vai fluir para o bitcoin Então seus altcoins vão valorizar menos que bitcoin e ethereum E esse espaço aqui, de subida da dominância Você não pode ficar dando mole Botando mais ethereum e altcoins na carteira Você vai dar mole Pode fazer isso, tá bom? Pode ser que a dominância seja corrigidinha aqui Não descarta a dominância corrigir para essa região aqui Próxima dos 47, 48 de novo Não descarta isso acontecer Várias altcoins corrigiram muito A gente sabe disso, a gente sei disso Só que você pode até arriscar fazer um ganho nas altcoins em curto prazo aqui Mas você vai perder no médio prazo O médio prazo é que a tendência é a dominância voltar para o patamar de 60% durante o bear market Independente se o bitcoin caia ou não Se ele cair, é pior ainda Se ele cair, o bitcoin vai cair, beleza, de preço, em relação ao dólar Mas a sua altcoin vai cair muito mais que o bitcoin, entendeu? Isso que elas já caíram muito, né? Até o altcoin caiu 90% aí, ou mais Vai cair mais 90% Se você não se ligar nisso, tá? Beleza, caros? E ethereum? Vamos falar sobre o ethereum rapidamente aqui então Acho que o ethereum... Só passar para vocês aqui rapidamente o ethereum O ethereum está pior que o bitcoin, né? Corrigiu feio aqui também Se eu me engano aqui Não tinha zona de open interest, não tinha suporte nenhum, né? Subiu sem open interest também, olha só Que era bizarro no ethereum, né? O ethereum não estava bom Ele estava até bom para um shortzinho mesmo Não tinha nem suporte nenhum Não tem nada de open interest aqui Vamos ver o open interest do ethereum que está fazendo aqui agora Não, ele está caindo ainda com o open interest subindo, caros Olha só, olha que bizarro aqui, ó Você está caindo com o open interest subindo agora O ethereum está bem feio, hein? Bem feio o ethereum, olha só Nada bonito o ethereum, caros Eu até diria que o ethereum aqui Muito provavelmente aqui, pessoal, olha só A gente tem oportunidade de trade aqui Nessa zona aqui que o ethereum ficou aqui, ó Voltando para esse patamar aqui Pode ser um short também, né? Nessas regiões aqui, ó 1.600 por aqui Pode ser um short para o ethereum, tá? Tem volume grande aqui, ó Só volume desse candle aqui, ó Zona de open interest também Olha a zona de open interest aqui, ó Aqui embaixo, ó Olha só Aqui nessas regiões aqui, ó Open interest aqui nessas regiõezinhas aqui Ó, aqui Open interest Volume aqui também Nessa região Então, o ethereum voltar para cá Pode dar uma portadizinha de short aqui no ethereum, tá? Se fizer um pullbackzinho também Bem parecido com bitcoin Tá mais bearish que bitcoin o ethereum, tá? Tá bem feio ali, beleza? Só que contudo Se romper esse candle aqui para cima, ó Dos 1.609 Romper para cima isso aqui, ó Daí já muda a coisa Daí você tem que stopar, né? Você tem que stopar a operação aqui Se eu romper essa região aqui Mas a gente tem muita resistência acima Resistência Resistência aqui Então o ethereum Bem feio aí, tá? Acho que bem possível o ethereum fazer Esse movimento aqui agora Um pullbackzinho Para continuar essa queda aqui Deixa eu ver o RSI aqui do ethereum Pode ser que tenha uma coisa bullish aqui Não é possível Tem que ficar de olho no RSI do ethereum aqui também, né? Fizemos uma divergência bullish aqui no ethereum, ó No RSI, no diário Mas não apareceu muito aqui agora Se perdeu o último fundo É, tá quase segurando aqui na zona de diário aqui do RSI, ó Nesse suportezinho aqui, ó Pode corrigir um pouco mais aqui ainda No RSI, tá vendo? É, ethereum tá bem feio Vamos olhar aqui a zona de open interest do ethereum E liquidez também, ethereum rapidamente Olha só o ethereum Pegou uma zona de liquidez aqui agora, hein? Nessa região aqui Pegou uma zona de liquidez Interessante Só que os indicadores estão bearish aqui Deixa eu ver se o ethereum pegou muita venda a mercado aqui Eu não liguei essa... Nossos market bubbles aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha se tem... Ó, temos umas bolinhas aqui Realmente, ó Tivemos umas bolinhas aqui agora Tivemos liquidações e o ethereum também, né? Zona de liquidez E tivemos bastante venda a mercado aqui também Na ethereum nessa região, né? Ó, bastante, ó É, realmente Daí tem que cuidar porque... Tem que cuidar Porque é o seguinte, pessoal A gente pegou bastante liquidez na ethereum Olha só as bolinhas aqui, grande, ó Tá? E pegamos uma zona de liquidez aqui também, ó Pegamos uma zona de liquidez A questão toda é essa A gente tem liquidez abaixo aqui Ver se ele pode pegar mais E vamos ver o open interest também Tá muito baixo isso aqui 1475 lá embaixo Acho que... Será que o ethereum pode ir lá? É muito longe, né, caras? Deixa eu perder essa região aqui, ó Ah, ele poderia testar esses fundos aqui, né? Poderia fazer esse teste aqui Perder esse fundo aqui ainda, né? É, devido à questão de liquidez Talvez eu não shortaria o ethereum ali não, tá? Questão que eu não tô vendo ele muito longe Chance de ir muito longe aqui, né? Tem resistência aqui em cima Essa zona toda é resistência pro ethereum aqui, ó Essa região dos 1600 por aqui, ó Tudo é resistência, tá? Mas pegou liquidez aqui Vamos olhar aqui a zona de open interest, então É, cara, isso aqui, bem de novo Resistência região dos 1600 aqui Resistência Suporte aqui nos 1550 Aqui, ó 1550 tem um certo suporte aqui Pode ser que essa zona Pode ser uma compra pro ethereum também, né? Pode pegar tanta liquidação aqui Tanta... Mas cara só, ele tá rompendo pra baixo Com o launch rate também subindo, né? O indicador de sentimento aqui do ethereum Tão ruins, tá? Tão bem ruins aqui, né? Então eu acredito que ele vai buscar Essa região dos 1550 aí, tá? Mas se for fazer um pullbackzinho 1550 e volta pra lateralização, talvez Ah, mas o ethereum parece um pouco mais bearish Que o bitcoin Ó, pegando zonas de embalas também aqui, ó Interessante, ó Pegou liquidez Pegou liquidez Da highblock Pegou embalas Só que, cara Realmente o open interest aqui ficou ruim, né? Ficou meio complicado isso aqui Então é uma briguinha meio chata ali, né? Do ethereum Eu tô achando que o ethereum vai buscar Essa embalança aqui embaixo, hein? 1550 Tá aqui, ó Tem zona de open interest Tem embalança aqui de compra nessa região De repente eu riscaria uma compra aqui no ethereum, tá? Talvez um pequeno shortzinho aqui Que já tá um pouquinho arriscado Devido à liquidez que pegou As embalas ali, né? E tem Essas zonas de 1550 Que tem embalança também, né? Devido ao sentimento Acho que ele pode ir um pouquinho mais abaixo O ethereum, tá bom? Então é isso Daí você tem que fazer essa análise Ver se tem confluência nos seus indicadores também Mas pro meu trade system aqui Eu acho que O ethereum pode ir um pouquinho mais abaixo E até porque não Buscar aqui, ó Essa região aí, ó 2521, ó Aqui tem outro embalança nessa região também Eu riscaria a compra Talvez uma compra aqui No 1550 E stop abaixo dessa região Aqui de 1510 Aqui por aqui O preço é atraído Pra essas zonas de embalança, tá, pessoal? Então é importante Você prestar atenção isso aí Eu tenho conteúdo pra membros sobre isso Tá bom E só temos ordens pesadas aqui no ethereum Nessa região aqui, ó Dos 1445, né? Por que tem essas ordens aqui? Deixa eu dar uma olhadinha É, perto do ponto de liquidez aqui, ó O ethereum tá um pouquinho mais tenso Que o bitcoin Pra mim o bitcoin tá fácil O ethereum tá mais tenso Na minha opinião De operar aqui É um pouquinho mais complicado, tá? Não tô vendo tanta confluência Fácil de encontrar, sabe? Isso, isso, mais isso, mais isso Igual a compra Não, não O ethereum tá mais confuso, tá? É isso Ele pode briscar abaixo do fundo ali Estopar o máximo de gente e tal Você não quer ser estopado bem ali, né? Com essa aí eu vou finalizar Espero que vocês tenham gostado Só queria passar a visão pra vocês aí Nessa correção do bitcoin E ethereum Qualquer movimentação do preço eu volto Hoje na parte da tarde Provavelmente vai ter o live trade aí com o pessoal Vou marcar o horário aí Mas isso é um live trade rápido De uma hora Bem jogo rápido mesmo Então todos os dias Às 10 da manhã Vai ter aqui conteúdo no canal Não deixe de perder Ativar as notificações Pra você não perder Voltar na sua agenda, tá? E trazer essas dúvidas aí Voltar aqui pra disposição Pra tentar ajudar o máximo possível, beleza? Um abraço Quinta-feiras